O Supremo Tribunal Federal julga hoje três ações que contestam a legalidade do sistema de cotas em universidades públicas. O modelo existe há 11 anos no Brasil e ainda gera muita polêmica. O sistema de cotas para negros em universidades foi criado para amenizar as desigualdades entre raças. O primeiro país a aderir à medida foi os Estados Unidos na década de 70. O modelo só chegou aqui 40 anos depois. Em 2001, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, reservou 40% das vagas a estudantes negros e pardos. Em 2004, foi a vez da Universidade de Brasília, a primeira federal a usar o sistema de cotas. Atualmente, 51 instituições têm algum sistema semelhante. A maior parte delas está no Sudeste, 16 universidades. No Nordeste, são 13. No Sul, 12. No Centro-Oeste, 7. A região Norte é a que tem menos, apenas 3. O país tem hoje a segunda maior população negra do mundo. Fica atrás apenas da Nigéria. Mesmo assim, o número de brancos nas universidades é duas vezes e meia maior do que o de negros. Essa política acaba que vem a corrigir uma deficiência que a gente tem de oferta com pessoas que foram historicamente deficientes quanto ao acesso à educação. Eu acho que é um preconceito isso, porque aí as pessoas negras têm cotas, enquanto os outros não têm. E aí, meio que é um modo de excluir. Então, eu não acho justo isso. Eu acho que é uma ideia boa, porém, eu acho incompleta. Eu acho que não deveria usar o método racial, eu acho que deveria usar o método de pobreza, salarial, a renda da pessoa, entendeu? Bom dia. As três ações que o Supremo Tribunal Federal julga hoje questionam a constitucionalidade do programa Universidade para Todos, o ProUni, que reserva bolsas de estudo em instituições particulares de ensino para pessoas com deficiência, negras, pardas ou indígenas, e os sistemas de cotas na Universidade de Brasília e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para comentar o assunto, convidamos o professor adjunto de Direito da Universidade de Brasília, Evandro Pisa Duarte. Bom dia, professor. A sua tese de doutorado foi sobre o sistema de cotas. A que conclusão o senhor chegou? Primeiro, pela constitucionalidade do sistema de cotas. Em segundo lugar, a tese procurava articular a ideia de liberdade e igualdade, demonstrando que dois argumentos que seriam argumentos brasileiros contra o sistema de cotas não são verdadeiros. O primeiro é o medo das divisões perigosas. O sistema de cotas não acirra o racismo na sociedade brasileira, ao contrário, ele permite uma integração dos negros dentro das suas estruturas sociais. E, em segundo lugar, é preciso perceber, para além de distinções comparativas entre Estados Unidos e Brasil, que no Brasil nós temos sim diversas formas de discriminação racial e que elas são importantes na vida dessa população que está pretendendo uma maior inclusão nas nossas instituições. Mas o sistema de cotas baseado na cor da pele não institucionaliza o preconceito? Ao contrário, eu sempre lembro que quando é preciso pedir desculpa a alguém, é preciso identificar essa pessoa. Então, quando nós olhamos para o sistema de cotas, nós percebemos sim que existe uma reparação. Mas não é uma reparação do passado, é uma reparação do presente. É uma reparação da nossa noção de comunidade como uma comunidade inclusiva. Ao contrário de um acirramento da raça ou um acirramento das discriminações, nós vemos sim uma maior consciência da sociedade sobre os limites dessas ações intoleráveis, segundo a nossa Constituição e os parâmetros internacionais. Agora, professor, o sistema de cotas pode ajudar determinados grupos a ter acesso à universidade pública. Mas ele também ajuda do jeito que ele é estabelecido hoje, o sistema de cotas é estabelecido hoje. Ele ajuda esses grupos a se firmarem dentro da universidade, a conseguirem concluir o curso e mais, a conseguir uma vaga no mercado de trabalho? Olha, é preciso perceber que não é apenas o sistema de cotas que alterou o vestibular. Há uma transformação nos modos de inclusão no ensino superior. Hoje, a universidade pública, sobretudo, faz uma pergunta. Qual é o público que nós pretendemos atender? Que tipo de inteligência emotiva relativa a interesses nós pretendemos incluir nessa universidade? Então, eu acho que o ponto de partida é uma série de medidas compõem um processo de transformação, tanto da inclusão quanto da permanência. E há, efetivamente, bolsas de permanência e que devem ser alargadas. Eu acho que no decorrer desse processo, agora com uma maior segurança. Agora, professor, não seriam, então, mais justas cotas com base na situação socioeconômica do candidato? De forma alguma. Eu penso que uma discriminação não compensa a outra. Se nós pensássemos um pouco sobre a discriminação da mulher, em relação ao fato de ela ser rica, é óbvio que a mulher que tem alguma renda, ela consegue, em algumas situações, compensar algumas situações de discriminação. Mas o fato é que ela é discriminada como mulher sempre, sendo pobre ou sendo rica. A mesma coisa acontece com os negros. Então, é preciso perceber que o fator racial, que não é a raça em si, mas a existência de um padrão de discriminação racial, ela está presente em todas as relações brasileiras, em todo o nosso cotidiano, sobretudo. Pois é, professor, mas o problema da desigualdade dessas diferenças e da perpetuação do preconceito, também não deriva de um problema lá na infância do cidadão, quando ele não tem saúde de qualidade, não tem educação de qualidade, saúde eficiente. Quer dizer, o problema não é mais profundo do que as cotas nas universidades? Eu penso que há uma complexidade da questão social. E nós deveríamos perceber que há diversos frontes, diversos momentos, que essas formas de desigualdade devem ser atacadas. Agora, nós não podemos fazer como se fez no passado, e eu lembro o padre Antônio Vieira, que dizia o seguinte para os escravos, olha, aceitem a sua condição de escravos, sofram, porque um dia vocês herdarão o reino dos céus. Nós não podemos dizer para os negros hoje que esperem as políticas sociais, esperem o fim da pobreza, esperem o sistema público funcionar de forma perfeita, e aí, então, vocês serão incluídos. Professor, qual a sua expectativa, então, para a votação hoje no Supremo? Olha, a expectativa é que o Supremo ponha um fim a esse regime de insegurança que impediu a implementação das cotas de forma adequada. Muitos dos problemas que nós temos hoje das cotas se referem justamente a essa insegurança gerada por essa ação, que é absolutamente desarrasada. Agora, óbvio que não se pode adiantar resultados, o tema é sensível, o tema é complexo, mas me parece que o Supremo vai numa direção de vencer uma tradição elitista, senhorial, presente nas elites brasileiras. Ok, professor Evandro Pisa, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Natália? Luana, muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, professor.